Solicito às senhoras deputadas e aos senhores deputados que regisse suas presenças nos pós-habilitação. A presidência nos tem para a primeira do artigo 132 de decreto interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência se acusa recebendo as seguintes proposições, dos quais designou com relatores os deputados mencionados em parênteses. Projeto de lei 4.707, 4.769, 4.740, 2017, todos no primeiro turno, deputado Dirceu Ribeiro. Projeto de lei 3.446, 3.645, 2016, todos em primeiro turno, deputado Gustavo Aladares. Passa-se a primeira fase da hora do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência retira de pautas o projeto de lei 5.011 e 5.012, 2018, por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 4.996, 2018, em primeiro turno, de autoria do governador do Estado, que altera a lei 22.828, de 3 de janeiro de 2018, que autoriza a transformação da empresa pública, companhia de desenvolvimento econômico de Minas Gerais, em sociedade de economia mista. Em votação, o parecer. Não havendo quem queira discutir, não havendo quem queira encaminhar, em votação. Os senhores deputados que aprovam, se encontram, aprovado com os votos contrários, deputado João Leite, deputado... Você tem que submeter a votação. De novo. Empatou. Você tem que votar. Não é brasileiro, não, Joãozinho. Não é ou não. Houve empate. Vamos repetir a votação. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. No voto de qualidade, o presidente vota favorável ao projeto. Está aprovado, com os votos contrários, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite. Requerimento 10.310, doutorio deputado Bosco. Passa-se a segunda fada do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.818, de 2018, em torno único, doutorio Tribunal de Justiça, que dá denominação do fórum do doutor Benedito Magno Passos ao fórum da comarca de Botelhos. O relator da matéria, deputado Agostinho Patruso, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, não está a discussão em votação. Os senhores deputados que aprovam, mas como se encontra. Aprovado. Por que nominal? Em votação nominal. Como voto, deputado Cristiano Silveira. Voto sim, presidente. Deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Deputado João Leite. Voto sim, senhor presidente. O presidente também vota sim. Está aprovado o projeto. Requerimento 10.310, 2018, em turno único, de autoria do deputado Bosco, que requer que seja formulado voto de congratulações com a unidade de Arinhos pelo 56º aniversário deste município. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam, mas como se encontra. Aprovado. Passa-se a terceira fase do dia, compreendo o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento sobre a mesa. Deputado Sargento Rodrigues. Deputado que subscreve. Requer a vossa excelência, nos termos do artigo 233, parágrafo 12, regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado, planejamento e gestão e ao secretário de Estado de Educação, pedir informações sobre o ato público no Diário Oficial do Estado, na data de 9 de 1 de 2018. Especialmente quanto ao fundamento legal que autorizou a convalidação da situação funcional dos servidores Abidon Geraldo Guimarães, MASP 1058844-0, Elane Cristina Ribeiro, MASP 344269-2, e Lourdes Aparecida de Jesus Vasconcelos, MASP 344233-3, bem como o lapso temporal de mencionada liberação. Em homenagem ao artigo 5 da Constituição Federal e ao princípio da felicidade, conto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento. Em votação, senhores deputados que aprovam, mas eles como se encontram. Aprovado. Requerimento. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos servidores mentais que seja convocado o senhor José Alves Viana, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, com a finalidade de prestar esclarecimento sobre o recebimento em espécie de férias prêmios, conforme a autorização concedida pelo presidente do respectivo Tribunal de Contas. Assinado pelos deputados. Léo Portella, Rogério Correia, Arnaldo Silva, Braulo Brás, Roberto Andrade, Agostinho Patrus, Duval Ângelo, Gustavo Correia, Sargento Rodrigues, Wanderlei Miranda, Leonidio Bolsas, Sábio Sousa Cruz, Celis Laviola, Carlos Henrique, João Magalhães, Dirceu Ribeiro, Ulisses Gomes, Neivaldo, Irã Barbosa, Neilando Pimenta, Fábio Avelar, Nozinho, Adalclever Lopes, Duarte Bichir, André Quintão, João Leite, Tadeu Leite, Gustavo Aladares e Grai Comfranco. Em votação, requerimento, os senhores deputados, que aprovam, mas diz como se encontram, aprovado. A presidência, cumprida a finalidade da reunião, agradeço a presença de todos, agradeço também os deputados, Sargento Rodrigues, João Leite, pela presença na formação do cor da comissão, mais uma vez a comissão limpou a pauta, ao companheiro Cristiano, sempre presente. Nós somos do PT, oi! A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima renda ordinária, determina a lavatura da arte em seus trabalhos. A todos uma boa semana, que Deus abençoe a todos. Amém. 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 Obrigado.